Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Certo de Elegantes Costuras, pedi autorização, o cliente deixou, tô vestindo a jaqueta aqui. Pessoal, vamos lá. Quando o cliente ligou aqui perguntando quanto custava a troca do zíper da jaqueta, a gente falou que ficava em média 140 reais, aí ele achou caro, pediu um desconto, falei que dava pra fazer 5% à vista no Pix, ele não trouxe. Aí eu falei pra ele que a gente só utilizava YKK, zíper, o cliente levou em outro lugar, certo? Ele usou, falou que usou três vezes essa jaqueta. Ó, eu filmando aqui. O que começou a acontecer? Olha aqui, o zíper da jaqueta soltando. Tá vendo só? Ó, filmando errado aqui. Tá soltando o zíper da jaqueta, aqui também. Três vezes de uso, pessoal. Três, tá? Não tá usando aí já várias vezes. Então é isso. Aí depois ele confessou pra mim, ele foi em outro lugar, claro, pagou 90 reais na troca do zíper. Então, o que que sai mais barato, pessoal? 140 reais pra usar aí inúmeras vezes um zíper YKK ou 90 reais um zíper Zazazá, que na terceira vez aqui, ó, tá abrindo inteiro, tá soltando aqui, já era. Então agora ele pagou 90, vai pagar mais 140, gastou mais tempo, ficou aborrecido. Então só pra dar um toque aí pra vocês que, infelizmente... E aí E aí E aí